Já tentou curar a dor de uma mulher com um beijo? Às vezes, um ex-amor a abandonou. E às vezes, um estranho perigoso. Ela tem que se sentir especial e valorizada. Elas quem começam, sabe? A regra é essa. Elas não têm ninguém capaz de fazê-las se sentirem assim. É aí que a gente entra. Desculpa. Tudo bem? O Senhor salvou a minha vida. Como eu falo com você? Eu vou te ligar, se não conseguir me controlar. Parece que ele está escondendo alguma coisa. Algo sombrio. Por que é tão difícil ficar com uma mulher só? Eu não posso. Tenho muitas coisas que você odiaria. Eu posso não ser o seu primeiro, mas você seria a minha. Dessa vez, eu quero ver nos seus olhos. Você não confia em mim. E eu deveria. Você me assusta. Você desaparece. E volta quando quer. Se você não atender às minhas ligações, você vai conhecer outro lado meu. Cuidado. Volte a ser o Saigano que eu gosto. Cuidado! Seja um cavalheiro, hein? 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 Legenda Adriana Zanotto